Olá pessoal, vamos lá, vamos jogar um joguinho chamado Lumberjack, que é sobre um urso. Como é que é o nome em português, meu Deus do céu? Lumberjack, Lumberjack é o que? Portador de árvore? Não, 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 não é marceneiro. Meu Deus do céu, eu não lembro o nome. O que é isso? Tá bom, pica-pau, carai. Ah, uma indústria. Então vamos lá, né? O nosso banjo, digo, Lumberjack, que eu esqueci o nome que se dá em português. Peraí, isso é um cachorro? É um cachorro de terno lendo o negócio? Peraí. Sai, ô bicho ridículo. Tá querendo me bater? Tá doido? Eu não, peraí, tem... Mover, cortar, fabricar, girar a câmera, zoom e pausar. Tem zoom, ótimo. Era isso que eu queria. Eu quero ver isso aqui. Eu tô aqui, de terninho, lendo jornalzinho. Dá pra pescar? Não, dá pra andar na água. Olha, olha. Ele não pula, ele só destrói. Foda-se, ó. Hum, hum. Sai, sai, bunda, minha propriedade. Como é o nome daquele cara dos meninos de papel de arroz? Porque o nome dele era banjo, não era? Sai, sai, bunda, minha propriedade. Isso é banjo e corvo. Tá, pô. Sai. Hum, hum. Ah, que legal. Volta a ficar. Ah, ele tá recuperando aqui, ó. Ai, que bonitinho. Pera. Pera. Dá pra fazer carinho? Dá, dá pra fazer carinho. Se tiver uma conquista de fazer carinho em todos eles, eu vou ganhar. Eu vou querer fazer carinho em todos eles. Todos eles. Todos eles. Que isso? Ele deu um tapa na puta. Ele deu um tapa na bunda do cara, mano. Isso aí é pra você ficar esperto, rapaz. Da próxima, um pesco... Ah, ele tá fazendo carinho também. Oh, meu Deus, ele faz carinho em todo mundo. Faz carinho aí de novo. Oh, meu Deus do céu. Adorei. 10 de 10. Melhor do jogo. Gucci. Só, peraí. Ixi, divisão invertido? Acho que é isso aqui. Agora sim. Obrigado. Ai, gente, eu não sei explicar. Tem alguns jogos que você vira a câmera pra um lado, ela vira pro outro. Uma confusão de gato. Sai. Sai daí. E... Como é que eu saio das opções? Aqui. E... Ah, não, não, não. Uma fotinho. Tem mais um cachorrinho pra fazer carinho? Tem. Tem mais um. Ué. Que susto. Olha o bojo, Kazooie. Outro doguinho. Outro doguinho. Ah, tá puto. Ah, meu Deus. Amei. Eu queria fazer carinho no outro doguinho, não me deixou. Nossa, tá alto o barulho. Mas eu já fiz isso aqui, não já? Ignorar. Qual? Tudo nada. Não. Meu Deus. Por que aumentou tudo de novo? Olha, tem como mudar a aparência. Gosto de jogos assim. Gosto de jogos assim. Ok, melhorou. Tem um doguinho aqui, outro aqui. Onde está acontecendo aqui? Ah, caralho, você. Toma! O que está acontecendo aqui? Tem que ser um cachorro? O que está acontecendo? Eu não entendi. Tem barulho de gente dormindo. Ah, ok. Essa é a segunda fase. Ah. Não, não encosta! Já vou aí, hein? Eu destruí tudo. Não dá pra correr. Só dá pra destruir. O que vocês estão fazendo, pássaros? Vocês estão me mostrando quando é que eu tenho que ir? É isso? O que eu tenho que fazer? Ó. Só daí, filho da mãe. Coro pra vida. Ah, eu não posso ainda. Ok. Não se preocupa. Eu vou poder daqui a pouco. Será que você quer igual a Katamari? Você tem que ir aumentando, 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 aumentando até chegar? Vai que um caceta. Pode sair todo mundo aqui. Pode sair. Sai. 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 Ah, os troços tem que cortar pra metade, hein? Encheu? Espera. Melhorei. Ah. Ah. Agora. Agora vem na mão, porra. Toma isso. Toma ali, tapa. Ridículo. Tchuchucroto. Pode sair de todo mundo. Sai todo mundo da minha propriedade. Vou ficar fazendo barulho de dormir. Sai todo mundo da minha propriedade. Pode sair. Pode sair. Pode sair, Ana. Não. Vou ficar. Não. 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 Meu deus, um amiguinho, quem é o amiguinho, foi todo mundo, tá beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas um tapa aqui, um tapa na cabeça dele, acorda para a vida filha da mãe, vambora, vambora. Oh meu deus, os javalis, o que vocês estão fazendo, Jesus Cristo? Esse é o pai, né? Ah não, ele é muito pesado, não, não se preocupem, amiguinhos, estou aqui, voltou para o level 1, meu negócio, isso aqui, o estilo, a gameplay, não, não seria gameplay, mas o loop de gameplay, ele me lembra muito um jogo de Wii, que eu jogava, que era um bicho extraterrestre, que engolia um monte de coisa para depois passar de Legend. O que? Ok, consegui ajudar, beleza, mas isso foi muito de sem querer, meu deus, eu estou apertando só uma vez, cara, por que você está dando 4? Calado, ó, calando, calado, 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 acho que segurar, segurar ele fica batendo muito mais rápido, olha, muito mais rápido não, muito mais vezes, bora, hum, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar, vai, melhorar, vai, melhorar, level 2, com licença, consigo, 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 eu estou ouvindo um barulho, hum, é a porcaria do cara ali fazendo, colados, todo mundo, fiquem quietos, tudo para o cacete, toma, acorda para a vida, ninguém mandou, e você, vai, o feno, oh meu Deus, coisa fofa, que isso, que perfeito, ah, ajudou todo mundo, olha, o jacalé, olha, que isso, olha, ah, ele tem diferença de armas também, dá para ver, nossa, ele tem uma serra elétrica ali, olha, 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 eu vou, eu vou, eu vou trocar de aparência só por trocar, mas o que eu estou achando meio estranho, eu estou achando, tem, 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 ah, mais um monkey merece um tapa, vai, hum, é tão satisfatório esse, vem, vem poluindo minhas águas mesmo, seu filho da puta, não, peixe, sai, 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 ai, que nojo, que horror, tá aí destruindo a porta, meu Deus, está ali do peixinho, calma aí, que eu vou, hum, 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 é um sapinho, é um sapinho, não, faz carinho, você não consegue fazer carinho do sapinho não? Ah, queria fazer carinho, tem outro sapinho ali? Tem, não, o sapinho impõe, seus filhos da puta, essa aqui ainda está, ainda está muito, assim, mas, não sei, pai, 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 nossa, o que é aquilo? O de dinossauro? É ovo de Yoshi? Pera, eu estou liberando um monte de sapinho, deixa eu melhorar isso aqui primeiro, Mas eu acho que tem a ver esses sapinhos com alguma coisa. Com o quê? Ah, meu Deus, o boto de sapinho que não lava o pé. Não lava porque não quer. Toma, toma, toma. Toma, sua atalha. Vai sair daí. Sala todo mundo aí. Bora. Toma. Cortou. Ok, beleza. Hum, hum. Ninguém vai beber água aqui não, hein. Pode ser ele. Sala todo mundo. Toma. Eu tô aconhendo esse tapa, mano. Esse tapa é o melhor que tem. Toma. Ah, Bob Ross. Que fofinho. Legal, Bob Ross. Ah, os sapinhos fazendo. Jogou seu charme em mim. Eu acho que já foi tudo aqui, né? Então, vamos lá. Oi. Ah, que fofinho. Meu Deus. Abusado. Abusado. Ah, que fofinho. Ah, consegui tudo, eu acho. Tapa. O que é isso aqui? Pode largar minhas árvores. Sou abusado. Ah, colegia. O que é isso? Ah, filha. Nossa, mano. O cuzão tá de balão pra poder destruir as... Ah, não. Mas eu vou derrubar ele agora. Escroto. Eu não posso bater nisso ainda, né? Beleza. Então, eu vou começar por aqui. Isso aqui eu acho que eu posso destruir. Hum. Posso. Não tenho troço suficiente. Vou começar por baixo. Não, não dá pra ir. Não, pra melhorar. Hum. Tão aqui na frente. Toma. Vamos melhorar. 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 Toma. E... Hum. E... Toma. E toma. E eu não posso chegar no level... Ah? Eu já não levo três. Que maneiro. Toma. Toma, você também. Pega. Hum. Hum. Ah. Pegue. Toma. Toma. Opa. Opa. Levo três. Levo três. Levo três. Levo três. E... E... Puta. Ué. Que? Hahahaha. Hahahaha. Ah, meu Deus do céu. Ah, dei feito, seu otário. Ainda vai levar um tapa pra deixar de ser ridículo. Meu Deus, peraí. Quem são? São umas topeiras? São topeiras? São topeiras. Ah, meu Deus. Só olha aí, ó. Toma, vergonha, essa cara. O fato dele ainda ser um cara... Ele tá olhando o tempo. O que é isso? Não, mentira. Ehhh. Bem, 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 bem. Pode sair. Pode sair daqui. Pode sair daqui. Isso daí. Toma. Não aguento. E... O que é isso? Que que é isso, bicha? Que que é isso na tua cabeça? Que que é isso? Bom, parece que não tem muito o que eu vou fazer Eu não consigo ir pra lá Consigo? Consigo vir daqui pra cá? Não, não dá Então vamos lá Não dá pra correr Porque o objetivo não é esse O objetivo é sair destruindo a porra toda Esses bontos de cu Ah, meu amiguinho Olá, amiguinho Não Não Ah, esses filha da porra Que que é isso? Pera O que que você quer? Pode sair daqui Minha propriedade Pode largar esse queijo aí, você também Ai, droga Olha o barulho Deixa eu ver se consigo destruir isso daqui Não dá licença Tem Não consigo Aqui Aqui foi Aqui? Também foi E acho que é aqui que é pra eu fazer o Update Banheiro é? Banheiro é? Tome ele, banheiro Tome ele Onde você tá indo, mano? Ah, liberou Ok Segundo espaço Tira Deve pra cá Pode sair daí Toma What the fuck Você tá meando, cara Eu não aguento Eu não aguento, barulho O barulho é ótimo Pode sair Todo mundo Aqui ainda não tem como, né? O que 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 fazer? Ahhhh Ok, tá, e aí, e aí, eu posso fazer o que agora? Eu tô preso, eu tô preso, meu Deus, meu Deus, me larga, me larga E agora? E aí, eu vou bater, para jogar em cima do bicho? Não, né? Ah, é, para salvar ele, nossa, que fácil, no caso, né? Ah, vai, ah, agora eu vou poder subir, ok Eu fiquei tipo, uai gente, o que é para fazer? Tome, tome, e tome, e tome, e tome, e tome Para poder dar update Vocês vão se ver na minha mão Vocês vão se ver na minha mão Toma! Toma ali um tapa para você aprender, para deixar de ser otário Seu ridículo Olha! Olha, tem um ratinho aqui Oh, faz um carinho no ratinho Toma! Toma! Pode ir saindo Saia! Ok Toma! Olha, está ali o negócio Tem Aqui tem mais coisa pra tirar Tem Nossa Meu Deus, eu nem tinha visto isso Meu Deus do céu Pronto, agora comei, né Acho que agora foi tudo aqui Acho que foi tudo Ah Dividir o maçã com amigos Amigos Foi, foi tudo Opa, roupinha nova? Ah, que bonitinho Escutê-lo, eu quero Toma Toma Para com a palhaçada Toma Acorda, filha puta O que eu tô fazendo? Tô com dor de vôlei Bora, bora Que eu tô pronto pra destruir tudo Tadinho Olha como é que vocês são, filha da puta Olha isso O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, mano? Dá licença Dá licença Sai daqui Sai daqui Pode todo mundo ir dormir Vocês vão votar para que eu vou dar na cara de vocês Uma galinha? Uma galinha? Uma cocô? As gertrudes Tá dentro da gertrudes Outra galinha Essa é a Genoveva Toma Hum, seu filha da mãe Outra galinha Gertrude, Genoveva e Joane Não, desculpa Eu não sei Calma aí Calma aí Que barulho é esse? Ah, o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Ué Ah, pera Tá, agora sim Ah, olha que legal Pronto, agora que eu consegui o suficiente Vou sair da porrada Saí da porrada Toma Sai daqui Lazareto Toma Outra galinha Meu Deus Pode sair daqui Vocês todos Vai ficar todo mundo sem Wi-Fi Libera meu amiguinho Olá Não, não vai acabar agora não, né? Eu tenho muita coisa para fazer ainda Não, não, não Acaba agora não Ah, só vai acabar se eu for lá para cima Isso, isso Vai embora Pode ir Isso Tá, ok Porque ainda tem muita coisa para fazer aqui Ó Tipo, por exemplo Metei uma porrada nisso aqui Dá um tapa nesse corno Corra da porra Isso Pode mesmo Limpando tudo Ah, galinha Meu Deus Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos melhorar isso aí Dá-lhe uma porrada Vamos lá Eu não aguento Eu não aguento as galinhas todas Oh, meu Deus Pronto Sai 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 Eee Limpei tudo Acho que não, né? Peraí, falta isso aqui Foi tudo agora, né? Foi Acho que foi Peguei todo mundo Vamos lá Ficou sem som do nada Raposa A galinha É uma cocô Ué Ué É Então, né, gente Raposa come galinha Então isso tá meio estranho Mas tudo bem Ou não Não sei Consegui tudo Tá, tá ok Vem, vem na mão Ih, ele tá mimindo Ué Ai, que susto Que isso? Peraí Peraí O quê? Mudaram a mecânica do jogo Mudaram a mecânica do jogo Peraí O Ghostbusters? E agora eu tenho que fazer de trivela Peraí Desce Vai lá Foi Antes de subir pra lá Tem que vir pra cá Agora vai Sobe pra lá Toma Dá um tapa Dá um tapa Dá um tapa Porrada Ué Como é que eu passo pra lá? Ah, é por ali? Por aqui? Não Como é que eu passo pra ali? Ah, é por aqui por baixo Tá, ok Ok, aí sobe aqui Aí faz Oh, meu Deus Do lado errado Oh, meu Deus De novo Pronto Pronto Mais uma vez Mais uma vez agora Foi Tome Dá tapa Ah, hum Que estranho Ah, olha só Que árvore desgraçada Devolvendo o negócio Peraí Pera Vai terminar, hein Vambora Meu Deus Meu Deus Galere Eu vou ter que ficar por aqui por hoje Tá Mas olha Vamos ver as fotinhas Ai, as fotinhas Ai, as fotinhas Ai, meu Deus Um monte de fotinhas Que coisa fofa Ah Ok Isso Aham É Outro Meu Deus Aí tem um Não Então nove A gente tá indo pro nono Eu Vou ter que parar por aqui Por hoje Tá Mas Eu quero continuar jogando Esse jogo é muito fofinho Eu quero Muito mais Então Até a próxima Tchau, tchau Tchau